Vamos chamar agora pra festa, vamos maquiar, deixa eu mostrar pra vocês como que já tá O moço do touro mecânico chegou, ó eles vão montar aqui agora o touro, olha o touro, olha o touro e olha ali Já já eu vou falar pra quem foi que fez toda essa decoração pra gente, vou indicar pra vocês que eles são tops Gente, eu sou traumatizada com touro, eu não subo, porque quando eu era pequenininha eu quebrei a clavícula no touro mecânico, sabia moço? Quebrei, minha mãe vai no touro, quero ver Vai, pega o impulso Segura Vai Sai daí, Lívia Eita Segura Ah, você se jogou, mãe, você se jogou Bicha mole Ó a crazy agência aqui em peso, as meninas tudo do escritório, pois ela vai, viu a bichinha Vai O que que tá acontecendo aqui, meu Deus, Lívia, vem pra cá Vai Quero ver Gente, olha só, a decoração tá pronta, mais tarde eu vou mostrar pra vocês, vai tá iluminado também Quem fez toda essa decoração pra mim foi a Diana, eu vou deixar o Instagram dela pra vocês, ó Gente, olha só, a decoração tá pronta, mais tarde eu vou mostrar pra vocês, vai tá iluminado também Quem fez toda essa decoração pra mim foi a Diana, eu vou deixar o Instagram dela pra vocês, ó Tem o Instagram daqui da decoração, tem o Instagram das bexigas Ali em cima também, ó Que bonitinho, barraca do beijo e ali a cadeia, que quem aprontava pra cadeia Aí ela coloca todas as bandeirinhas também, que é a coisa mais linda, gente Até lá dentro tá decorado Ó, a gente colocou ali também algumas coisas E aqui na entrada, ó, aqui também Tudo lindo, e ó, pra tirar foto Aí fica tudo muito fofo, sério Vale muito a pena, um dia se vocês quiserem fazer a decoração de alguma festa de qualquer tema, chama ela Gente, minha mãe pediu pra dar um rolezinho no carro Na nave nova Ó, o coração Senhor da glória 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 Senhor da glória